Ela já separa os que, prontinha pra vim transar Ah, eu malandro já separa o mar, prontinho pra nós gamar Ah, vem Eu que sabotei, o co-a-puta é essa piranha Eu que sabotei, o co-a-puta é essa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda De JDN num beat, acertou o liberado Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda É só de implicância, ela passa com a bunda voçando no pau Hoje só de implicância, ela passa com a bunda voçando no pau Ela vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau Ela vai no pau, vai, vai, vai É assim ó, ela, ela, ela vai, ela vai no pau, vem no pau, vai, vai, vai Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha O copo dessa piranha Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Bruno em PZS E GDN, rei do beat Faz meu pau de cavalinho, trepa nele, senta e pula Faz meu pau de cavalinho, trepa nele, senta e pula Ele anda puta, faz meu pau de pula, pula Ele anda puta, faz meu pau de pula, pula Ele anda puta, faz meu pau de pula, pula Ela já separa os que, prontinha pra vir transar Ah, eu malandro já separa o mar, prontinho pra nós queimar Ah, vem Eu que sabotei, rucó puta e essa piranha Eu que sabotei, rucó puta e essa piranha Botei, botei, botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda De GDN num beat, acertou o liberdade Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu só de implicância, ela passa com a bunda bolsando no pau Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vai no pau Ela vai no pau, vai vai vai, vai É assim, ó Ela, 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 ela vai no pau, vem no pau, vai no pau Eu que sabotei o copo dessa piranha Para, 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 para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Brinim, PZS EJDN, rei do beat Faz meu pau de cavalinho, trepla nele, senta e pula Faz meu pau de cavalinho, trepla nele, senta e pula Filha da puta, faz meu pau de pula, pula Filha da puta, faz meu pau de pula, pula Filha da puta, faz meu pau de pula, pula Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado